Bom dia, Semana Internacional de Vela de Ilha Bela, mais um dia, o penúltimo dia de competições aqui no Náticlube de Ilha Bela. Hoje os barcos vão para a água para bastante regata, hein? Está um pouco menos frio, parece ter um pouco de vento e a produção não para. Olha quem está aqui, o Luiz. Bom dia, galera. Estamos aí levando o lanche para a juria. Desejamos a todos os velejadores aí um bom dia de vela, sucesso. Bora na missão, penúltimo dia da regata, um sucesso. Parabéns a todos que estão fazendo parte desse grande evento. E vocês não param aí, né? Nós não paramos, não paramos. E já já tem o Beer Boat. A noite, daqui a pouco, 4 horas, 3 horas, não sabemos o horário, Beer Boat na parada. Beer Boat, hein? Fez sucesso. Velejadores gostando de receber cervejinha na água. Parece que eu estava vendo aqui na ilha. Bom dia, Semana de Vela de Ilha Bela. Olha aqui os velejadores preparando para a regata. Ao vivo e a cores aqui. Estamos aqui batendo um papo nas estratégias. E aí? Quem vem hoje? Nós e mais a equipe que está lá no barco. Não, mas quem vem hoje? De vento? De regata? Muito pouco vento. Vem hoje, acho que uns 8 nós, 7 nós de vento. E segundo a informação aí, sai 11 horas, né? A tendência é o Cuca tentar fazer duas no mínimo e tentar fazer três aí, né? Se comportando bem o Inaê? O Inaê está ótimo. A equipe precisa treinar mais. Faz parte do esporte. Falou, pessoal. Valeu, obrigado. Lá, voltando aqui. Vamos lá para o Pierre. Vou mostrar para vocês o capitão Shimango, que é o barco que leva os árbitros para acompanhar a regata ou a central de controle dessa grande competição. Vamos chegando aqui? Hoje um dia é muito melhor, tá? Sem aquela chuva, o tempo limpou, dá uma olhada. Canal de São Sebastião. Você consegue ver aqui. Olha o capitão Shimango aí. Chegando para mostrar esse barco ao vivo para vocês. Os lanches aqui. Humberto. Qual é o plano? Amigo Neves. Tudo bem, Neves? Tudo bom. O Vive aqui, preparado para mais um dia de regata? Sim, sempre preparado. Isso aí. Está sempre preparado esse grande juiz? O chefe chama, a gente está a posto. Mais um chefe aqui. Fala, ué. Fala, tudo bom, pô? O que tem preparado para hoje? Esperando para ver se o Sul confirma e vamos esperar para saber para onde vai. Começar daqui a pouquinho, estamos indo embora para ver e tentar fazer o máximo de regata que conseguir hoje. Legal, mas hoje é menos a sensação de ninguém vai sofrer menos do que ontem, né? A previsão é um Sul de 8 a 12 nós. Vai previsar um, né? Então, vamos ver aí o que vai acontecer. Vamos lá. Bora. Passar daqui a pouco, a gente põe o Cuca ao vivo e só falar uma palavrinha para a gente. Está na fóina aqui, obrigado. Vamos arrumar? Essa aí. Tem cinco pessoas para ir, Cuca. Sim, não. É, são iguais. Você vai escolher. Preparação. É que é assim, olha. Fala. Olha o gelo aí. Nunca vai na luta. É legal você pegar já da frente. Di. Chegou o gelo, mano. Di. Eu faço com o borde. Eu estou aqui. Pode fazer o que você quiser comigo. Fala, Cuca. Tudo preparado para o dia? Tudo certo, graças a Deus. Depois, como diz a... A... Depois da tempestade vem a bonança. Hoje é a bonança, mas com ventinho, se Deus quiser. Está menos frio, né? Pelo menos, vamos sofrer mesmo, né? E tem sol, né? O dia está maravilhoso. Se Deus quiser, vamos fazer boas regatas. Obrigado, Cuca Saldar, presidente da Comissão de Regatas, organizador do evento da Semana Internacional de Vela de Ilha Bela. Vendo aqui, deixa eu aproveitar ao vivo aqui, o Harry. Vamos pegar ele de surpresa aqui. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Harry Finger, secretário de esportes de Ilha Bela. Que lindo dia hoje, hein? Um dia maravilhoso. Um contraste muito grande com o que foi ontem, mas vai ser uma linda regata. Penúltimo dia de regatas. Muita gente querendo pontuar aí para poder subir no ranking. E a gente está contente aí com os resultados da 48ª Semana de Vela. Legal, né? E a gente vê o tempo ontem, olha, para quem até surpreendeu para quem é de Ilha Bela, né? Fez muito frio, né? Ainda está friozinho, né? Mas está bem melhor. Todo o Brasil está frio, não ia ser diferente aqui. Mas o que me surpreendeu ontem foi que o nível do vento estava tão alto, tão forte, que as regatas foram canceladas. Mas hoje, com certeza, teremos lindas regatas e o tempo firmando aí para contribuir para esse penúltimo dia importante aí da 48ª Semana de Vela. Sei que ainda faltaram dois dias de competição, mas eu queria uma prévia avaliação do que você está vendo. Eu acho que é um evento, pelo nome, como o nome já disse, Semana Internacional de Vela de Ilha Bela e com um efeito, como a gente fala lá na Europa, um evento classe A, com testagem, todo mundo sendo testado, 72 em 72 horas. Todos os players, Semana de Vela de Ilha Bela, Yates Club de Ilha Bela e principalmente vocês, prefeitura, trabalhando juntos para a organização desse evento. Falta para a gente, Harry, essa avaliação. A avaliação é positiva, principalmente na parte da saúde, que eu vou dizer que nós fizemos praticamente 620 testes, todos negativos, tanto na primeira fase quanto na segunda. E a avaliação positiva em relação ao retorno dos grandes eventos. Muita gente veio observar o que estava acontecendo e aí esse evento serviu para nós e para muitos organizadores de eventos como teste para futuros eventos que acontecerem não só em Ilha Bela, como em todo o litoral norte. Legal. E o bom disso, testagens todas negativas, já dá um alento para a gente, né? Muito, muito. Está mais que claro que quanto mais pessoas forem vacinadas, a gente tem que se vacinar mesmo, tem que continuar usando as máscaras. E aí está uma prova, uma prova concreta, 620 pessoas testadas dentro aqui das 48ª Semana de Vela e todas negativas. Legal. Obrigado, Harry Finger, secretário de Esportes de Ilha Bela. A gente vai encerrando o Bom Dia Semana de Vela de Ilha Bela de hoje com essas imagens. As equipes se preparando. Vou dar um zoom ali, ó. Tem HPE, tem o Beleza Pura, é o barco que mais dá entrevista na Semana de Vela. Tem mais um também, o Loyalty. Você consegue ver alguns barcos misturados com algumas lanchas também aqui no Pier do Yacht Club de Ilha Bela. Beleza, pessoal? Terminando aqui, então, mais uma live com o vídeo do capitão Shimango, o barco da Central de Controle da Semana Internacional de Ilha Bela. Pessoal, até mais.